Bom, eu vou imprimir a fotinha que está aqui dentro, vou entrar no menu, a cópia rápida, a cópia do grupo, bom, vou em cópia rápida, dar ok e ok. Esse monitorzinho já vem nela. Essa impressorinha você não tem necessidade de você deixar lá no computador. Eu prefiro computador, notebook. Se você vai levar para um evento, eu prefiro sinceramente o notebook. Bota no notebook, dá um talentinho nas fotos, um pequeno trato e aí manda imprimir na impressora. Agora se você de repente estiver só com o pendrive com a foto, você manda imprimir pelo pendrive mesmo. Tem que esperar, ela demora para esperar, ela demora para imprimir. Aproximadamente um minuto. Ô Paulo, quer dizer que não dá para colocar num totem fotográfico? Não, essa não é impressora para você colocar em totem. Para você colocar em totem, é uma impressora muito mais cara da Haiti, que é uma Kodak 305. Ela deve estar valendo aí uns 5, 6 mil reais. Essa aqui é uma impressora para você fazer fotos 3x4 dentro do seu estabelecimento. Imagina uma fila de gente aqui para pegar a foto do totem. Imagina uma fila de gente e essa impressora demorando um minuto para fazer cada impressão. Não tem como. Demora muito. Então, se for para totem, não dá. Se for para você ter no seu escritório, na sua loja, para fazer fotos 3x4, 4x4, essa impressora é bala aí. Se fosse 3x4, você viria aqui, cortaria, tem uma ferramenta que você corta as fotos, já bota num plastiquinho e entrega para o cliente. Ô Paulo, me fala uma coisa. Quanto tempo você tem impressora? Já tenho essa impressora? Olha, que eu comprei ela já faz uns 4 anos. Vixe, está velha, né Paulo? Não, não está velha, não. Ela está zerada, essa impressora. Ela está, tipo assim, ela tem tempo que eu comprei, mas está zerada. Eu comprei ela no evento e foi muito bom porque eu fotografei as mesas, mesa por mesa eu fui fotografando e depois fui num canto lá no evento. Deu 25 fotos. Eu coloquei para imprimir as 25 fotos. Eu imprimi e dei de brinde para cada família que estava nas mesas. vim entregando, você destaca, depois que você imprimiu, você destaca esse aqui. Ele é destacável. Deixa eu tirar. Estou com uma mão só, bicho, para filmar aqui, ó. Você quebra aqui, quebra aqui, quebra. Aí. Ela destacou, jogou fora essa parte. Faz isso do outro lado também. E o que acontece? Aí você, eu botei num saquinho, amarrei com uma fitinha e passei com uma cestinha entregando. As pessoas gostam muito. Ah, mas e totem? Aquele totem fotográfico não serve. Porque eu comprei uma impressora já faz tempo, faz um tempo também, e eu paguei R$ 5.000, R$ 6.500. E ela imprime em 18 segundos. Então, a cada 18 segundos a pessoa vinha e pegava a foto dele. Essa aqui já não dá para pôr em totem. Essa aqui é para fazer foto 3x4. Para você ter no escritório. Entendeu? Faz uma foto 3x4. Aí bota para imprimir. E o cliente espera ali um minutinho, não tem problema. Agora o totem, que forma aquela fila de gente para poder fazer impressão em festa. Isso aí não dá. Ela não dá. Ela imprime em um minuto. Está aqui. Quer usar o visorzinho? Você usa o visorzinho. Se você não quiser, conecta ela no... Ela está com o ribão de quando eu comprei ainda, cara. Você abre aqui, nesse dispositivo. Você abre aqui. Tem lá o ribão. E aqui tem o papel dela. O papel já está quase acabando. Eu vou deixar para quem quiser comprar. Você saca o papel aqui. Saca o papel dela aqui. Tem poeiradinho. Tem dois papéis só. Vou deixar aqui. Ela veio com 50 ou 45. Uma coisa assim. Eu vou deixar aqui para quem quiser vir ver. Nem vou usar para imprimir. Você viu? Eu comprei papel uma vez só. Eu me lembro. Foi só esse lote de papel que eu comprei. Que não me falha a memória. Que eu não quero fazer uma venda. Falar uma coisa no vídeo. E a hora que a pessoa vinha aqui é outra. Não. Eu comprei, se não me engano, só esse lote de papel com 50. Eu usei aí, provavelmente, 48. E se eu não me engano, foi isso. Não comprei mais papel para ela. Está aqui. Seminova. Seminova a impressora. Está aí. Quem quiser vir pegar, está aí. A Rai-T. E aí E aí